Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio dessas entrevistas com os alunos do meu método que conseguiram alavancar suas carreiras e conseguir, então, aumento de salário ou progressão de carreira ou mesmo sua primeira oportunidade na área de testes de software. Eu já estou aqui com um cara, um cara super gente boa. A gente estava aqui batendo um papo agora há pouco, colocando a conversa em dia aqui e estava me contando tanta coisa que já aconteceu nesses últimos anos, desde que a gente começou a trabalhar junto dentro do método. E, puxa, tenho um prazer aqui de ter ele aqui junto com a gente hoje. Vou deixar aqui ele mesmo se apresente. Fala aí para a gente seu nome e de onde você vem. Então, pessoal, primeiramente, olá a todo mundo. Meu nome é Rodrigo, eu sou de Fortaleza, Ceará. Atualmente, eu resido aqui em Brasília, no Distrito Federal. Eu participei do programa e estou aqui para contar a minha experiência. Bacana, bacana. Rodrigão, super prazer ter você por aqui. Hoje, como você disse, morando em Brasília. Já fui para Brasília algumas vezes. Aí é um lugar bacana, assim, bem estruturado a cidade, né? Região dos hotéis, região dos órgãos públicos ali. Eu lembro de ter ido lá no Tribunal Superior Eleitoral para dar um treinamento lá de CTFL, cara. Tempo já, hein? Aqui é muito legal. É uma cidade que tem muita história, né? Então, arquitetonicamente também é muito bonito. Vale a pena conhecer. Bacana. Rodrigão, a gente vai começar aqui hoje contando um pouco sobre a sua história, cara. Eu queria que você começasse dizendo para a gente aí, desde a sua profissão anterior, porque hoje a gente vai contar essa história, você costumava trabalhar em outra área, né? E desde aquele momento até o momento em que você decidiu começar a estudar comigo, cara. Pode contar aí para a gente? Sim, posso sim. Lá atrás, lá em 2009, eu comecei em uma empresa lá em Fortaleza com suporte, né? E aí depois eu consegui adentrar no teste de software, mas foi uma coisa bem rápida, assim, né? E não tinha muita técnica, não tinha muito estudo envolvido, né? Então, eu saí dessa empresa, passei bastante tempo trabalhando com suporte, né? E aí, acho que foi ano passado, ano retrasado, ano retrasado, que me surgiu uma oportunidade para vir para Brasília, né? Para trabalhar com qualidade de software, propriamente dito, né? Então, eu vim para cá com esse desafio, né? E com esse deal que foi exatamente quando eu entrei no programa. E aí, o programa me deu toda aquela base que eu precisava para conseguir essa efetivação que aconteceu, né? E também para que eu conseguisse mais feitos, assim, na minha carreira até hoje. Legal. E como foi que você me conheceu, assim, cara? Cara, eu costumo muito estar ali no LinkedIn, dando uma olhada e tal, né? E justamente por conta de saber que eu ia trabalhar com qualidade, né? Ia implementar a qualidade na empresa que eu vim trabalhar. Então, eu comecei a procurar referências, né? Ah, quem é que... qual é o curso bom que tem e tal? E aí, eu consegui encontrar o Júlio lá no LinkedIn, né? Fazendo a propaganda do programa do PTQS, que estava na turma 3, no caso. E aí, eu entrei lá, comprei o curso, né? E, graças a Deus, foi muito gratificante. Porque é tudo aquilo que eu sabia fazer, mas não sabia dar nomes. É o que eu até falava lá no curso lá. Aqui, eu aprendi a dar nomes às coisas que eu já sabia. E as técnicas que eu já sabia utilizar, né? E conhecendo mais a fundo as técnicas, né? E é coisa que eu uso até hoje, inclusive. Então, foi excepcional. Legal, bacana. Ô, Rodrigão, e nesse momento aí, cara? Você estava lá pesquisando, viu lá os anúncios do programa. Você não ficou, assim, com receio de entrar, não, cara? Quais eram ali seus medos? Aquele medo que você bate, que bate, assim, antes de você realmente fazer a sua inscrição, cara? Conta aí pra gente. O medo que bate é de você não conseguir acompanhar, né? Porque você fala, faz tempo que eu estou afastado da área e tal, né? Já faz aí um gap aí de uns 5, 6 anos. E aí, será que vai dar certo de novo? Será que eu vou conseguir entender o que esse cara vai falar? Porque faz tempo que eu não vejo mais, assim, a didática é excelente, né? O Júlio fala bem explicado, né? E aí, a gente consegue compreender bastante. Tem também as conversas que tem o grupo lá do Telegram, né? Que a gente conversa, tira dúvidas. As atividades de grupo também ajudam bastante a você ver que, às vezes, a sua dúvida não é só sua, entendeu? Tem outro colega que tem a dúvida também. E você consegue se ajudar, né? E aí, entender aquele universo ali que você está adentrando, né? Então, realmente foi... Eu diria que foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, né? Eu não tive muito medo de entrar porque, obviamente, eu pesquisei, fui ver comentários e tal, as pessoas dizendo que era excelente e tal. E aí, eu caí lá, fui de cabeça mesmo lá e consegui acompanhar o curso. Legal, bacana, bacana. Rodrigão, me fala uma coisa. Você comentou aí sobre esse Rodrigo antes, né? De começar a estudar, né? E depois o Rodrigo, né? De depois desses estudos, assim. O que você notou, assim, de principais diferenças entre o Rodrigo antes e depois de entrar para o nosso método? Eu acho que a principal diferença que tem é você conhecer de verdade aquilo que você está fazendo, né? Aquela, como diz lá no primeiro módulo, a mentalidade do testador, né? E aí, às vezes, a gente passa um tempo trabalhando na área, até aplicando métodos, mas que se perguntaram para a gente, assim, como é que você chegou nesse resultado? Aí você não sabe, entendeu? Então, no curso, eu acho que o principal divisor de águas foi esse, foi eu entender realmente o que eu estou fazendo e eu conseguir até discutir com outras pessoas, debater, né? Sobre a técnica que eu estou usando aqui. Ah, eu faço isso porque tem essa técnica aqui, né? Então, assim, você consegue embasar o seu conhecimento, né? E convencer outras pessoas de que aquilo é uma forma de fazer, né? Que pode ser melhor até do que a que está sendo feita no momento. Então, eu acho que esse é o principal benefício que eu vi, foi exatamente isso, né? Também tem a questão lá do módulo de Java também, né? Que é um nivelamento ali de banco de dados também, que apesar de eu já conhecer, mas foi muito bom. O de Java ali estava meio enferrujado, que eu vi Java na faculdade lá, em 2000 bolinha lá. Então, deu para lembrar como é que funcionava, né? E aí, o restante dos módulos, API, web também, muito utilizado, né? Principalmente com o Selênio. Então, é realmente um curso bastante benéfico, assim. Eu diria até que necessário, né? Para todo mundo que é da área de teste, devia pelo menos passar pelo curso, assim. Até para trocar de experiência, né? Porque é bem interessante. Legal, bacana. Rodrigão, hoje a gente está aqui para contar sobre o seu alavanque mais recente, né? Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo aqui, porque teve um momento importante também, né? Da sua trajetória logo que você entrou, né? Para começar a estudar comigo, que foi o seu primeiro alavanque lá sendo efetivado, né? E aí, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. Porque você estava como suporte, mudou, e aí conseguiu, então, a sua efetivação e já um alavanque gigantesco, né? Como que isso aconteceu, cara? Isso, eu estava lá em Fortaleza, né? Estava trabalhando como suporte, recebi um telefonema de um amigo que me ofereceu aqui para vir para Brasília. E aí, eu vim, né? Eu vim sem nem saber o que eu ia fazer direito, mas eu vim. Aí, cheguei aqui, eu achando que poderia ser um trabalho com desenvolvimento e tal, e quando eu cheguei, era para trabalhar com qualidade. A pessoa falou, ó, aqui a gente está precisando de uma pessoa de qualidade, que a gente não tem ninguém de qualidade aqui no momento, focado nisso, né? Então, a gente precisa que você seja essa pessoa. Então, eu vim lá do Ceará como suporte, cheguei aqui para voltar para a área de qualidade. E aí, eu tinha um período que eu tinha que dar resultado, né? Senão, nada feito, né? Então, foi o desafio que eu aceitei, né? O cara falou, você topa? Eu falei, eu topo, eu vou, né? E aí, foi quando eu vim e aí eu comecei a ir atrás mesmo de entender da área mesmo, assim, a fundo, né? E aí, eu consegui a efetivação, né? Foi aí um alavanca de mais de 70%, né? Do que eu ganhava como suporte para o que eu passei a ganhar, né? E aí, foi realmente, atribuo demais aí a contribuição do programa para isso, porque sem o programa, com certeza, eu não teria conseguido da forma como foi, né? Então, embasou demais o meu conhecimento que eu implementei lá dentro da empresa, né? E que permanece até hoje lá. Mesmo eu tendo saído, o pessoal ainda comenta que permanece ainda a mentalidade de teste que foi deixada lá. Que massa, que massa. Poxa, isso é super importante, né? Eu diria até que essa questão do posicionamento é o que acaba diferenciando, né? A galera que acaba estudando aí com a gente, da galera que ainda não estudou, né? Você, além de aprender sobre testes, você também se posiciona de uma maneira diferente para que você realmente possa, né, demonstrar a sua atitude, seu fundamento. É exatamente isso que você tem falado, né? Isso, exatamente. Rodrigo, outra coisa que eu queria te perguntar é assim, dentro dessa sua saga e dentro do programa, né? Tem muita gente que acaba perguntando como que foi para você a questão de suporte, por exemplo, da equipe ajudando você nas suas dúvidas, ou nos perrengues que você, porventura, passou aí dentro dessa busca. É um treinamento à distância, né? Mas me diz aí, como que foi isso para você a questão de suporte, cara? Cara, eu admiro demais a pessoa do Júlio pela disponibilidade, certo? Eu sempre falo isso com todo mundo que me perguntar de teste, de curso e tal. Então, o Júlio é uma das referências que eu tenho e eu falo para a pessoa, cara, vai lá, se você tiver alguma dificuldade, você vai conseguir resposta, porque o Júlio responde, né? Então, assim, é um diferencial que eu acho, né? Eu mando uma mensagem para o Júlio aqui no Telegram, no Instagram, ele responde, cara. É impressionante. Eu até lembro quando eu estava, eu fui fazer um workshop sobre teste de software, lá no começo, lá quando eu ainda ia ser efetivado. Eu falei com o Júlio e tal, e ele veio falar, ó, cara, aborda esse tema aqui, fala dessa forma assim e tal, que aí você vai conseguir um melhor desempenho e tal. Então, assim, além de um professor, um tutor assim, que a gente pode chamar, ele também é uma pessoa que está sempre ali para ajudar a gente. Então, eu acho que isso também é um fator muito importante no curso, no PTQS, no meu caso, lá, e acredito que agora com os programas de mentoria seja até melhor do que era antes, porque cada dia a gente vai se aperfeiçoando mais. É verdade, é verdade. Eu lembro disso aí. Eu lembro que a dica que eu te dei é, já começa tacando a prática e depois fundamenta aí com a teoria para a galera correlacionar as coisas, né? Exatamente, foi exatamente o que eu fiz. Eu já comecei com a tela lá no PowerPoint, lá, e falei aqui, ó, quantos testes vocês acham que dá para fazer isso aqui? Aí eu saí, daí eu comecei com o fundamento lá, usei técnica para demonstrar o que eu estava fazendo, entendeu? E foi bem interessante. Nossa, demais, demais. Então, Rodrigão, agora eu tenho uma pergunta aqui super importante para você, que é a seguinte, cara, depois de toda essa batalha aí, busca por conhecimento, você conseguiu alavancar a sua carreira novamente? Consegui alavancar novamente, né? Em torno de 75% aí, né? Novamente, né? A primeira vez já tinha sido boa, a segunda foi melhor ainda, né? E atribuo muito, como eu venho dizendo aí, né? Foi fundamental a participação aí do Júlio na minha carreira aí, né? E acredito aí que para vocês que estão procurando também um alavanque, né? Eu acho que o curso do Júlio é essencial, né? É um curso que tem teoria, tem prática, tem troca de experiência com as atividades, né? Com outras pessoas da área também, ou que estão começando, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que vale a pena para cada um fazer esse curso. Legal, Rodrigão. E me fala uma coisa, como que é para você, cara? Saiu lá de Fortaleza, estava ganhando lá um salário bem baixo, menor que 2 mil reais, só deixando aqui bem claro. Depois você vai e consegue um alavanque gigantesco lá na sua efetivação e agora alavanca de novo, cara, com mais de 60% aí de aumento no seu salário. Como que é tudo isso para você, assim, cara? Como que você se sente hoje em dia? Cara, eu sinto que eu estou no meio do caminho, né? Digamos assim, né? Eu estou, alavanquei, alavanquei de novo, né? E continuo estudando para conseguir alavancar mais ainda e alcançar meus objetivos. Mas é uma diferença muito grande, né? Você sair lá ganhando menos de 2 mil reais e ver o que eu já consegui até o momento, né? E eu acho que é super importante o conhecimento. O que o conhecimento traz para a gente, né? Eu acho que foi um período realmente que eu tive bastante chance de adquirir esse conhecimento e de colocar em prática também, né? Porque como eu já estava na área, então foi um meio de eu conseguir, como você falou, me posicionar dentro da empresa e mostrar realmente o que era a cultura de teste, o que era a mentalidade de teste. Então, foi sensacional. Ô Rodrigo, e quanto tempo você demorou para conseguir esse alavanque desde a sua efetivação até esse alavanque que você recebeu agora de acima de 60%? Esse alavanque... O meu alavanque inicial, lá no começo, foi de 3 meses, né? Em 3 meses, né? Estava ali mais ou menos na metade do programa, né? Eu já consegui essa efetivação, né? E aí, depois de mais ou menos, eu acho que um gap de 10 meses, são 11 meses, que aí eu tive esse segundo alavanque aí que foi, que é onde eu estou até hoje. Demais, que demais. Rodrigão, eu fico super feliz de ouvir aqui hoje a sua história, seu depoimento, ver o quanto você tem conseguido crescer, sabe? E desejo para você que você consiga crescer ainda mais, que realmente esse seja apenas o meio e que haja aí um caminho ainda de crescimento. Muito obrigado por participar aqui hoje junto com a gente, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar no meu depoimento aqui do curso do PTQS, e reforçar para todo mundo aí que realmente vale a pena, né? Eu alavanquei a minha carreira. Aí você também pode alavancar ou começar a sua carreira também na área de teste, né? Demais, demais. Show! E para você que está ouvindo aqui a gente, está assistindo, continue aqui junto com a gente também. Tem vários outros episódios aqui com histórias reais dos nossos alunos que vêm aqui para contar um pouco mais sobre como é que eles conseguiram alavancar suas carreiras. Então, continue junto com a gente, não perca nenhum episódio. Beleza? Rodrigão, vamos junto aí agora, então, dar um tchau aqui para a galera. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá, pessoal. Tchau! Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal.